Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral. Agora são três e meia da tarde e hoje, nesse sábado, a temperatura deu uma queda, viu? E ó, no momento, céu todo nublado em Ubatuba, pela previsão, tá? Tendo probabilidade de chuva hoje, sábado, amanhã e segunda-feira. Porém, eu lembro sempre que Ubatuba é imprevisível em relação do tempo. E eu estava por aqui. Ué, gente, hoje é feriado aqui em Ubatuba, viu? Dia de São Pedro Pescador. Então, aqui em Ubatuba é feriado. E já lembro a vocês que está acontecendo no centro da cidade de Ubatuba, a festa de São Pedro Pescador, que vai até amanhã, mais conhecido como domingo. E eu já estava próximo aqui do letreiro de Ubatuba, resolvi parar aqui um pouquinho para mostrar um pouquinho para vocês e abastecer o canal com um conteúdo muito legal especialmente para vocês, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Letreiros de Ubatuba, né? Um dos cartões postais da cidade aí, né? O pessoal gosta muito de vir, tirar fotos. Fica aqui, ó, Itaguá, gente. Ali já é a rotatória, né? Que vai para o Itaguá e virando também à esquerda você tem acesso aí à Praia Grande. Seguindo esse caminho reto aqui, ó, em direção às matas, é o caminho que te leva até o caizão que fica lá na frente. Vamos chegar mais próximo aqui para vocês verem. Tem muitas embarcações marinas também por aqui. sai bastante passeio náutico, ó, umas embarcações ali. Aqui é uma marina. E muitos vêm aqui, né, fazer fotos, né? Ó, ó que legal, gente. Lugar gostoso de vir para fazer fotos, viu? Olha que legal. Esse, então, é o Letreiros de Ubatuba. Quem já veio para Ubatuba e já fez fotos aqui no letreiro? Já levou de recordação uma foto aqui do letreiro de Ubatuba. É, o gavião ali está só esperando o seu alimento, né? Vamos seguir mais em frente ali, né? Ó que legal, Letreiros. Eu mesmo, eu e a Priscila. Beijo, meu amor, te amo. Temos várias fotos aqui. Sempre quando vem nossos familiares também, a gente traz aqui para fazer fotos. É bem legal. Vamos pegar aqui do lado. Vamos dar uma voltinha até lá na frente. Dá para ver bastante tartaruga marinha. Hoje o dia está meio acinzentado, né? Aqui, não sei se vai dar para poder observar legal. Mas um dia claro de sol é lindo. Ó, gente, hoje teve procissão marítima também, ó. Um dos barquinhos aqui. A procissão marítima não foi aqui, tá? Ela foi lá no centro da cidade de Ubatuba, próximo ao farol do cruzeiro. Ó o gavião ali, ó. E aqui é um lugar também bem visitado, né? Pessoal, apesar, gente, que essa praia aqui, né? É lamentável a gente falar isso, só que temos que passar a informação também correta, né? Essa, toda essa orla aqui, é que é o Itaguá, né? Olha, toda essa orla, toda essa baía que você olha, que legal aqui, ó. Não sei se deu para pegar na câmera, mas ele já está com um alimento no bico, viu? Então, toda essa orla aqui do Itaguá e também até lá no centro da cidade de Ubatuba, infelizmente, gente, é imprópria para banho, tá? Mas da orla do Itaguá até chegar pelo centro, é muito legal a noite, principalmente, né? Fazer uma caminhada, tem vários quiosques também, restaurante, pizzaria, lanchonete, tudo, gente, tudo o que vocês pensarem. Desde o começo aqui do Itaguá até no centro, que passa também pela Rua Guarani. E você tem acesso lá, a feirinha de artesanato, ao lado da feirinha, está acontecendo aí a festa de São Pedro Pescador, que vai até amanhã. Vamos chegar um pouco mais na frente ali? Quem que já veio aqui, gente, quem que já veio aqui, deixa nos comentários, que eu estou curioso para saber. E mais ali na frente, a gente consegue, vamos ver se a gente dá uma sorte, né? De conseguir avistar algumas tartarugas marinhas hoje. Mas olha, caiu bem a temperatura, viu, gente? 22 graus, segundo o aplicativo do meu celular. E dá um ventinho meio friozinho vindo do mar. A noite, acredito que possa ser que esfrie um pouquinho. É um caminho curto aqui, né? E já chega nessa parte aqui, ó. Que é justamente aqui e aqui que a gente consegue observar tartarugas marinhas, né? Elas vêm buscar o alimento por aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje pegar uma. Sempre quando eu venho aqui, sempre eu consigo ver algumas. Vamos ver se hoje a gente consegue dar uma sorte aí, né? Tempo, hein, gente? Ó, que virada do tempo, né? Realmente o Batuba é imprevisível. Lembro mais uma vez que para esse final de semana, né? Está marcando chuva aí. Vamos ver, né? Vamos torcer pela noite, né? A noite, hoje é dia de São Pedro Pescador. Eu estava querendo dar uma volta hoje lá à noite também na festa. Vamos torcer para não chover, né? Hoje tem uma banda bem legal lá, a banda Causa, que a gente gosta bastante. Participou esse ano até do Festival João Roque. Vou deixar de tela final para vocês, gente. O ano passado, esse show dessa banda Causa, eu vou deixar na tela final. Para vocês darem uma olhada aí. E aqui ficam muitas embarcações atracadas, né? Porque nesse espaço aqui, gente, ó. Até vou deixar também de tela final. Ó, vocês viram ali o peixe pulando? Vocês viram? Ah, dizem que é sorte ver, hein? Será? É? Então, gente, principalmente nesse espaço aqui do Itaguar, ó. Sai bastante passeio náutico. Eu vou deixar de tela final também um passeio náutico que a gente fez com a Vitória Turismo. Que a gente foi em várias ilhas aqui de Ubatuba. Ilha do Prumirim, Ilha dos Porcos, Ilha das Coves. Foi bem legal. Vou deixar de tela final. Então, aqui é um lugar tranquilo, sossegado. Muitas embarcações ficam atracadas aqui. Ali na frente já é o Caizão, né? O famoso Caizão. E é um lugar gostoso, gente. Tem uma vista muito bonita daqui, viu? É, e hoje parece que as tartaruguinhas não estão querendo aparecer muito, não. Pelo menos nesse horário que eu tô aqui, ainda não consegui avistar nenhuma. Mas é um local que dá pra ver bastante, viu, gente? Será que nenhuma hoje vai aparecer pra gente? Na falta da tartaruga marinha, a gente viu uma arraia. Olha que coisa magnífica. Esse é um local bem legal pra você conhecer. Trazer a família, as criançadas, né? Hoje, infelizmente, tartaruga marinha não consegui ver. Faz cinco minutos que eu tô aqui. Mas, em compensação, uma arraia, né? Que coisa linda, né? Como Deus é perfeito. Como a nossa natureza é linda. Por isso que a gente sempre deixa aquela mensagem de conscientização. De preservação, de preservação com a nossa natureza, né? Olha que coisa linda que a gente pode observar aqui em Ubatuba. E esse foi o conteúdo de hoje, deste sábado. Nublado, com queda de temperatura, 22 graus, aqui em Ubatuba. Litoral Norte Paulista, direto aqui do Letreiro de Ubatuba. Excelente final de semana pra todos vocês. Tamo junto. Se tiver gostando, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha aí com seus amigos. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.